Música Oi pessoal, tudo bem? Bem, hoje estamos dando início à segunda temporada da série Personagens do Espiritismo. A nossa primeira temporada foi muito bem recebida. Tivemos muitos comentários nos vídeos e parece que todos gostam de conhecer a história das personalidades que foram marcantes para a doutrina e para o movimento espírita. Então estamos voltando para contar e conhecer um pouco mais sobre alguns desses personagens que dedicaram as suas vidas, ou pelo menos parte delas, à causa do Espiritismo. Faz parte também do nosso propósito aqui no canal resgatar a memória da doutrina espírita por meio da história e da cultura, buscando através dos fatos, acontecimentos e das personalidades que nós também podemos buscar cumprir com o nosso papel de seres humanos e espíritas melhores nesse grande cenário da vida. Vou repetir o que sempre digo aqui no início de cada série do canal. Com esses vídeos curtos, nós não iremos nos aprofundar na biografia dos personagens, sendo o nosso principal objetivo despertar a curiosidade em vocês, para que busquem mais informações e aprendam mais sobre esses personagens através das fontes que nós deixamos na descrição e no final de cada vídeo. Eu espero que todos vocês gostem dessa nova temporada de personagens do Espiritismo. E para vocês não se esquecerem, já deixem o like nesse vídeo, pois é importante para o canal. É através dos likes que o YouTube mede a relevância do nosso canal, e que sugere os nossos vídeos para outras pessoas também. Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, e ativem o sininho para receberem a notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E também nos sigam lá pelo Instagram. Lá, nós sempre postamos as novidades sobre o canal, e também buscamos divulgar os acontecimentos do movimento e da doutrina espírita. E agora, chega de conversa, e vamos ao conteúdo do vídeo. Lá, nós sempre postamos as novidades sobre o canal, e também buscamos as novidades sobre o canal, e também buscamos as novidades sobre o canal. Lá, nós sempre postamos as novidades sobre o canal, e também buscamos as novidades sobre o canal, e também buscamos as novidades sobre o canal. Hermínio Correia de Miranda, nasceu no dia 5 de janeiro de 1920, na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. De família católica, ele contava que sua mãe era uma mulher muito sensata, e criou os filhos dentro da igreja. A principal mensagem dela foi o respeito e a admiração pelo Cristo e pelo Evangelho, e isso era o que mais me interessava, dizia Hermínio. Com 17 anos de idade, ele conclui o curso ginasial em Barra Mansa, e em 1939, para cursar o colegial, ele ingressa no Colégio Franciscano de Santo Inácio, na cidade de Baipém, de Minas Gerais. Terminada essa etapa de seus estudos, ele retorna para o Rio de Janeiro, e no ano de 1942, ingressa para trabalhar na CSM, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde viria a aposentar-se no ano de 1980, fazendo parte do primeiro escalão da empresa. Hermínio, desde a juventude, tinha muita sede de conhecimentos e lia de tudo. Em especial, atraíam-no a filosofia de Schopenhauer e o teatro de Shakespeare. A escrita era outra coisa que o carioca destacava em seus anos de formação, pois seu pai e sua mãe escreviam muito bem e o estimularam a dominar a língua portuguesa. Publicou contos, crônicas e artigos de teor literário, filosófico e técnico. No ano de 1947, ele se forma em Ciências Contáveis, pela Escola Técnica de Volta Redonda, onde passa a lecionar contabilidade bancária e comercial. Por força da carreira profissional na CSM, Hermínio foi residir nos Estados Unidos, e lá ficou por cinco anos, na cidade de Nova York, onde se aperfeiçoou bastante na língua inglesa, graças à vasta literatura de que dispunha. No final do ano de 1954, ele retorna ao Brasil, e então se intensifica a sua busca interna por aquilo que transcende o mundo. Era um homem que cultivava o bem e as virtudes, profissional realizado e ávido leitor, mas os questionamentos se acumulavam. Foi quando um conhecido seu lhe entregou uma lista de obras para que ele conhecesse melhor o Espiritismo. Na relação, além das obras de Allan Kardec, constavam as de Léon Denis, Gabriel Delany e Gustavo de Eley. E no final do ano de 1956, quando termina de ler o Livro dos Espíritos, Hermínio escreve um artigo e envia para a redação da revista O Reformador, que, para sua surpresa, publicou o texto. Hermínio casou-se com Inês Tiarelli de Miranda, com quem viria a ter três filhos, Ana Maria, Marta e Gilberto. Sua primeira obra espírita, Os Procuradores de Deus, um estudo de natureza filosófica acerca do problema da vida e da morte, foi lançada em março de 1967 pela edição Calvário. Ao longo de sua vida, publicou mais de 40 obras, dentre elas, diversos clássicos obrigatórios na literatura espírita, como O Diálogo com as Sombras, A Diversidade dos Carismas e Nossos Filhos São Espíritos. Versado em diversos idiomas, Hermínio também traduziu para o português várias obras, dentre as quais destacamos A Feira dos Casamentos, Do Espírito Rochester, A História Triste do Espírito Patience Worth, O Mistério de Edwin Drude, de Charles Dickens, e O Processo dos Espíritas, de Pierre Gaetano e Marie. Sua vasta produção literária inclui ainda obras que tratam do tempo, de regressão de memória, de autismo, de múltiplas personalidades, dos primórdios do cristianismo, assuntos que atiçaram sua inesgotável curiosidade. Hermínio é um dos campeões de vendas da literatura espírita no Brasil. Aliás, raros escritores nacionais conseguem tiragens tão expressivas que já atingiram a marca de 1 milhão e 400 mil exemplares impressos. Devem-se computar ainda centenas de artigos e ensaios em revistas e jornais especializados que dariam mais diversos volumes. Durante muitos anos, colaborou com a revista O Reformador, da FEB, escrevendo a sessão, lendo e comentando, e também com artigos avulsos. Um dado curioso da vida de Hermínio é o de nunca ter frequentado nenhum centro espírita. Com o passar dos anos, ele tornou-se um magnetizador, e o trabalho mediúnico surgiu em decorrência disso. Mas, sempre se reuniu em grupos pequenos de no máximo seis pessoas, juntamente com outro grande espírita, Deolindo Amorim, do qual foi um grande amigo. Por orientação do mentor espiritual do grupo que frequentava, Hermínio foi designado como doutrinador das entidades desequilibradas que se apresentavam. Esse trabalho, desempenhado por 28 anos, deu origem à coleção histórias que os espíritos contaram, além de diálogo com as sombras, e eu sou Camille de Moland. Assim como Chico Xavier, Clóvis Tavares, entre outros tantos autores, Hermínio Miranda nada recebia dos direitos autorais dos livros que escrevia, os quais destinava às instituições filantrópicas. Tendo por guias a razão e a paixão pela pesquisa profunda e incessante, e auxiliado por uma sólida cultura humanista, tornou-se um magnetizador e uma das maiores autoridades no campo da paranormalidade e da regressão de memória, tendo realizado pesquisas sobre a reencarnação de personalidades notórias da ciência e da história, como Jordano Bruno e Fêmero, e deixando um legado, um vasto material de estudo que revela, sobretudo, o seu exemplo inspirador para os estudiosos do presente e do futuro. Hermínio Corrêa de Miranda desencarnou no dia 8 de julho de 2013, com 93 anos de idade, e seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. Um dos maiores pesquisadores que passou pelo Brasil, comparável a grandes nomes como Ernesto Bozano, Charles Richer, León Denis, entre outros. Hermínio Miranda nos deixou o legado de seu trabalho e de suas obras, que muito contribuem para o entendimento e a compreensão da doutrina dos Espíritos. Então esse foi o nosso personagem do Espiritismo dessa semana, Hermínio Corrêa de Miranda. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários, pois a opinião de vocês é muito importante para nós. Nós procuramos responder a todos os comentários que são feitos em nossos vídeos. Peço a vocês também que deixem o like e compartilhem esse vídeo com seus amigos, em seus grupos e em suas redes sociais, para nos ajudar cada vez mais a divulgar a doutrina espírita. Se inscrevam no canal, aqueles que ainda não forem inscritos, e ativem o sininho para receber a notificação sempre que postarmos um conteúdo novo por aqui. E nos sigam também lá pelo Instagram, para ficar sabendo com antecedência quem será o nosso próximo personagem do Espiritismo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.